Iniciando a comparação, o Moto G50 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,7 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A22 é um aparelho 4G dual-chip com 15,9 cm de altura, 7,3 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o G50 5G tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G50 5G, vem a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G50 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A22 também veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G50 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A22 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G50 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. E os destaques finais do A22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Veja as nossas dicas.